Santa Catarina é o terceiro maior produtor de mel do país. Mais de 30 mil famílias de agricultores catarinenses trabalham com apicultura e produzem em torno de 6.500 toneladas de mel por safra. Por iniciativa do deputado Padre Pedro Baldiceira, os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que inclui no calendário oficial do Estado o Dia Estadual da Abelha, a ser celebrado todos os anos em 20 de maio. É a mesma data proclamada pela ONU como o Dia Mundial da Abelha. O objetivo é aumentar a consciência da população sobre a importância deste inseto para a polinização de frutas e vegetais e sobre os riscos de escassez de alimentos por conta da mortalidade em massa das abelhas, que ocorre por vários fatores, entre eles o uso indiscriminado de agrotóxicos. Este inseto, a abelha, é extremamente importante, indispensável para a multiplicação das espécies e para que nós possamos garantir a polinização, portanto, alimento para o sustento, não só nós, seres humanos, mas de todos aqueles que precisam e precisam de alimento e das espécies para sobreviver.